E pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo começando aqui agora e como promessa é dívida, vamos de mais indicação. Vamos de muito mais indicação. A gente está só no começo da semana, praticamente no começo da semana. Você que ainda não assistiu os vídeos recentes da gente, assiste. Essa é a oportunidade, eles vão estar aqui embaixo. Assiste, acompanha tudo, verá o que você já tem, o que você não tem, o que você já assistiu, o que você não assistiu. Vale super a pena. O vídeo de hoje não vai ser diferente, eu tenho certeza. Então, antes de ir em frente, o que a gente faz? Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, é claro. Ativa o sininho de notificação para não perder nada que a gente vem postando aqui, é muito importante. Já deixa aquele joinha para fortalecer o canal, aí vai soltar a abertura e a gente já volta aqui para falar das indicações de hoje. A experiência. Pensando num filme estranho, um filme bem diferenciado daquele tipo de filme que, apesar da lentidão, te prende do começo ao fim, na curiosidade do que vai vir. Se você tiver um pouquinho de paciência, eu creio que, assim como eu, ao fim dele, você vai pensar. E se fosse assim de verdade. É um filme que, assim, para quem curte esse tipo de filme, vale super a pena. Bora falar um pouquinho dele. Este filme conta o drama da vida de Scarlet. Uma jovem garota que, após a morte de sua mãe, quando ainda pequena, passou a viver em um mundo de dor e escuridão. Sendo criada apenas por seu pai, na companhia de uma nova mulher que pouco se importava com ela, e ainda fazia com que seu pai a tratasse como um grande problema para ele. Ela acaba sendo enviada para um acampamento de jovens problemáticos, com a intenção do pai que ela melhore seus comportamentos e se torne uma nova pessoa. A questão é que, será que o problema realmente é somente ela? A perda da sua mãe? Nesses dias no acampamento, memórias são relembradas por ela, diversas vezes. Principalmente, o sofrimento da sua mãe durante o casamento com seu pai. Levado pelo ecocentrismo, seu pai, não querendo denegrir sua imagem e carreira política, tenta manter a família unida e feliz perante a sociedade. Mas, decorrente de uma tragédia com a mãe de Scarlet, ele vive assombrado com o que fez no passado. Enquanto lida com sua dor e drama, Scarlet vive momentos especiais, ao lado de outra jovem que participa do acampamento, Dylan. As duas se apaixonam uma pela outra, porém, o pai de Scarlet não é o único na vida dela que esconde segredos. Sua nova amiga Dylan, por mais especial que se torne em sua vida, tem uma razão para estar ali e ter se aproximado de Scarlet. Será que Dylan realmente se apaixonou por Scarlet? Ou apenas a usará para seus propósitos naquele lugar? Scarlet descobrirá toda a verdade por trás de Dylan? E se isso acontecer, ela seria capaz de perdoá-la? Um filme tenso que mistura ficção com uma viagem ao outro lado do mundo. E lembra quando te perguntei sobre o que você acredita? Esse filme te levará a expectativas completamente diferentes. Sim, são quase duas horas. Meio lento, mas quando chegar ao final, você vai gostar de ter assistido, porque a trama tem uma boa finalização. Agora, se não for paciente, esqueça, não assista. Se assistir, depois volte aqui e conte como foi a sua experiência. A minha, um misto de paciência com... Caramba, que história! Preciso repetir? Não, né? Mas vou. Se não encontrar, manda mensagem que te ajudamos, ok? Respire. Você acha que em pouco tempo de convivência tem como a gente saber se alguém presta realmente ou não? Você acha que em pouco tempo de convivência tem como a gente saber se dá pra confiar de verdade em alguém? Esse filme do qual a gente vai falar agora, fala exatamente sobre isso. Sobre confiança, sobre amizade, sobre falsidade, sobre obsessão. É um filme bem pesado, ao meu ver. É um filme um tanto complicado. Mas eu tenho certeza que vocês vão curtir, porque a história é bem construída, a história é bem legal. Bora falar um pouquinho desse filme de 2015. Respire. Este filme traz a história de uma jovem adolescente de 17 anos, Charlie. Uma boa filha, educada, estudiosa, por mais que sofra com um relacionamento desgastado e de brigas de seus pais. Que separam-se e voltam quase o tempo todo. Percebe-se que seus pais tentam de tudo para que ela nunca se sinta culpada pela relação deles. Mas daí, garantir que ela não se prejudique com o que vê, já é outra conversa. Charlie tem sua turma de amigos. Uma melhor amiga que sempre estão juntos, até a chegada de uma nova aluna, Sarah. Mal chega na escola, Sarah aproxima-se de Charlie, se tornando sua mais nova amiga. E em tão pouco tempo, consegue afastá-la de todas as suas amizades. Após um final de semana com a família de Charlie, Sarah após uma noite de bebedeira, dá um beijo nela e depois finge que nada aconteceu no outro dia. É aí que todo o drama começa. Charlie, completamente atraída por Sarah, fica confusa com seus comportamentos. De um dia estar bem e no outro não querer nem falar com ela. Mas algo não permite que ela se afaste, mesmo do seu íntimo sentindo que aquela amizade não estaria lhe fazendo tão bem assim. Sarah, aos poucos ao voltar do final de semana com Charlie, na escola, começa a ignorar a amiga. E aproximar-se dos outros amigos de Charlie. E assim, ela, Sarah, vai deixando Charlie isolada de todos. Desconfiada de algumas coisas contadas por Sarah, Charlie procura entender o porquê de tantas mentiras. E esse mistério desvendado por Charlie causará uma mudança radical em sua vida. Aquela amizade que parecia ser pura e saudável, torna-se algo que vai consumindo a vida de Charlie. Sabe quando alguém deixa a paixão falar mais alto, perdoando o tempo todo as falhas da outra pessoa? Quanto mais você guarda isso dentro de si, uma hora vai explodir. E dependendo da situação, poderá ser na pior hora de uma forma incorrigível e irreversível. Ei, respire. Esse filme te dará agonia, aflição, vontade de entrar na tela e sacudir Charlie pelos ombros, pedindo para ela reagir, acordar da cegueira dela e de seu medo. Um filme incrível, que vai despertar sentimentos como pena e raiva ao mesmo tempo em você. É um bom filme, como eu falei no início, e te fará refletir sobre ter cuidados com quem anda e o que deseja para a sua vida. E será que existem histórias como essa na vida real? Ah, existem milhares de Sarah por aí com certeza, que infelizmente podem salvar ou destruir uma vida. Ei, respire, só assistindo para saber o resultado final dessa história. E já sabem, se não conseguirem encontrar ou pesquisar no YouTube e no Google, na descrição deste vídeo tem como falar conosco, ok? Próximo filme. Tereza e Isabelle E esse filme foi uma adaptação do livro Homônimo de Violete Leduc, então não tem como dar errado, né? Claro que quem leu o livro com certeza deve estar aí dizendo Ah, Charlie, com certeza o livro é bem melhor do que o filme. Eu não discordo. Assim, minha opinião pessoal, alguns filmes infelizmente não fazem jus às histórias fenomenais dos livros, a gente sabe disso. Mas quem sabe você, não ache que esse aqui seja uma exceção, assistam, tirem as próprias conclusões de você. Bora falar um pouquinho dele. Sim, o filme é preto e branco, coloca antigo nisso. Mas o fato de relatar um romance lindo, vale a pena assistir. Este filme é do ano de 1968, com drama e romance. Você consegue imaginar um romance entre duas jovens mulheres nessa época? Pois é. Como já falamos, esse filme é uma adaptação do livro de Violete Leduc, um dos mais lidos no mundo e causado polêmica também. O filme mostra toda a história de amor e amizade entre Tereza e Isabelle, em um momento de visita ao colégio onde as duas estudaram, há 20 anos antes, feito por Tereza, no qual várias lembranças a levaram ao passado de alegria, amor e sofrimento ao mesmo tempo. Sabemos que muitas aqui se descobriram na escola, né? Durante uma amizade que acabou se tornando mais que especial, com sentimentos bem diferentes. E a história de Tereza e Isabelle é uma delas. Tereza tinha uma relação conturbada com sua mãe, que para agradar seu marido, o qual não era pai de Tereza, fazia todas as vontades dele, inclusive excluindo diversas vezes a própria filha de seus planos. E tê-la colocado em um colégio interno para ter uma vida livre com o padrasto de Tereza, foi uma das suas opções. Isabelle, filha de pais severos, não consegue conter sua paixão por Tereza, e após alguns dias ausente do colégio, ela volta disposta a viver aquele sentimento dentro dela, entregando-se por completo para Tereza. Tereza, que ainda tentava se descobrir com várias dúvidas sobre como ter intimidade com alguém, acabou ficando com o rapaz, mas seus pensamentos em Isabelle lhe fizeram ter certeza de quem ela desejava e amava. As duas, mesmas escondidas, viveram vários momentos de loucura. É realmente um filme antigo, muito drama, mas te garanto que cenas quentíssimas você verá. A mulher se descobrindo e a seu corpo e os momentos das duas me deixou de boca aberta. Fico imaginando como ficou o mundo ao assistir esse filme há anos e anos atrás. Bom, o filme é narrado pelas memórias de Tereza, um belo filme para quem adora esses conteúdos de época, e surpreendentemente caliente em diversos momentos. Então se já assistiu, comenta aqui embaixo o que achou, se ainda não assistiu, comenta também. Deixaremos o link disponível do filme aqui no YouTube, basta ativar a legenda, e está na descrição desse vídeo. Bom Fire Bom Fire é um curta, não é um filme, já vou avisando, mas é um curta muito interessante. Ele foi procurado aqui no canal, uma inscrita, Raquel. Beijo, Raquel. A gente procurou, assistiu e resolveu falar dele aqui para vocês. Bora falar um pouquinho dele agora. Um curta lírico, curto, bem curto mesmo, que não dá para falar muito aqui, senão vai perder a graça totalmente para assisti-lo. Mas vamos lá. Ele traz em narrativa a história e desejo de duas mulheres professoras. E durante uma festa de teatro da escola, elas tentam encontrar coragem de finalmente abraçar os sentimentos que sentem uma pela outra. Mas será que aquele lugar seria propício? O curta mostra as duas de uma forma poética e perfeita. Você encontra ele no YouTube, está na descrição desse vídeo, só assistir e curtir. Vale sim a pena, a intensidade dele é magnífica. E quantas pessoas ainda não passam e vivem dessa mesma forma? Lembrando que ele foi baseado no poema de Andrea Capere. Assistam, vão curtir. E é isso aí. Essas foram as indicações de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês consigam assistir. E se vocês não conseguirem encontrar sozinhas, já sabe, o nosso e-mail está sempre aqui na descrição. Pede um help. E para você que ainda não me segue no Instagram, essa é a chance. Me segue lá. Segue que eu sigo de volta, tá? É só dizer, eu sou do canal lá, é que eu sigo você de volta, tá? Se identifica, vai no direct, deixa um direct para mim. Vamos comunicar, tá bom? E é isso. A gente vai se falando. Beijão, até o próximo vídeo. Fica ligado que a gente não vai demorar. E aí E aí E aí E aí